Começa agora um de bem com a vida, a gente tá aqui em Belo Horizonte trazendo você pra passear junto com a gente nesse especial Eu trago hoje louvor com Nívia Soares e daqui a pouco também no programa a gente vai conversar com ela Eu já tô aqui na casa da Nívia e a gente vai conversar sobre o mais recente o trabalho dela Ela vai cantar pra gente uma delícia daqui a pouquinho Quero me esvaziar de mim Quero me esvaziar da religiosidade Quero me esvaziar de mim Quero me esvaziar de todos os meus títulos E de tudo que me afasta de Ti Quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar das dores e desilusões Quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da prisão do passado E de tudo que me afasta de Ti Jesus Então inunda-me com Teu amor Transforma-me com Teu amor E atrai meu coração A Ti, Senhor A Ti, Senhor Obre-me com Teu amor E usa-me só para o Teu amor E usa-me só para o Teu louvor Ensina-me a ouvir O Teu coração Obre-me só para o Teu amor Então inunda-me com Teu amor Transforma-me só para o Teu amor E atrai meu coração Somente a Ti, Senhor Vem, move-me com Teu amor E usa-me só para Teu louvor E ensina-me a ouvir os nomes do Teu coração Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Sim, sim, sim Me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços Bom, e nas nossas férias de bem com a vida aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais Eu não poderia deixar de visitar uma pessoa muito querida Minha, nossa, de tantas pessoas no Brasil inteiro E de Deus também A Nívia, a Nívia Soares abriu a casa dela para nos receber hoje E agora você vai participar com a gente dessa conversa tão boa Que eu vou começar com ela agora Tudo bem, Nívia? Tudo bom, Fê? Deus abençoe Que prazer poder estar recebendo vocês aqui em casa Obrigada de abrir a casa para a gente A gente tem essa baguncinha aqui Disponha A reda coisa para lá, reda coisa para cá Até que chega num cenário que dê certo Mas é assim mesmo Bom, a Nívia é ministra de louvor Tem levado a palavra de Deus para várias nações Participa da Igreja Batista da Lagoinha Até 2004 fez parte do grupo Diante do Trono Juntamente com seu marido Gustavo Soares Tem vários CDs gravados Muitas canções congregacionais de igreja mesmo E mensagens sempre exaltam a Deus, né Nívia? Atualmente você é líder da Célula Online Sim É? Que legal Grupo que se reúne para a adoração a Deus e tudo da Bíblia E tem alcançado pessoas em muitos países também Sim Através dessa visão Ao lado do marido Gustavo Eles são proprietários do estúdio E-Music Sim Daqui a pouco ela vai contar sobre tudo Sobre o que eu estou falando aqui Que fica em Belo Horizonte Nasceu em 98 E tem servido muitos ministérios Chegando a marcas de pelo menos 300 CDs gravados Produzidos ou mixados por Gustavo Soares Marido da Nívia Também eles realizaram um serviço de dublagem Para ministérios como Joyce Maia Benny Hinn InTouch Fred Price E o Clube 700 também Esse lado também É tudo voltado para a música, né Nívia? Tudo tem uma certa relação, né Tudo se relaciona E o estúdio, ele tem sido um canal de Deus Eu me lembro que Alguns anos atrás Meu esposo recebeu uma palavra De que ele iria registrar o som da noiva de Cristo Registrar esse novo som que Deus ia estar liberando Sobre tantas pessoas E isso tem acontecido E tem sido um privilégio poder Ver tanta gente de Deus, né Gravando CDs ali O Judson de Oliveira O David Kinland Já gravou lá Pastor Cirilo E outros tantos, né Que, né A Cris Tristão Do Asos da Adoração Pessoas que abençoam a nossa vida E que tem abençoado também o Brasil Graças a Deus Que legal E você acabou de realizar Mais uma etapa Mais uma conquista Nasceu mais um filho Como você disse Sim Como eu estava falando Nasceu mais um CD e DVD Do teu ministério Como é que foi? Sim Fernando, foi um desafio muito grande para nós A gente Dessa vez a gente trabalhou com toda a parte de produção E assim Trabalhar com uma produção De uma gravação de DVD Pode parecer alguma coisa simples Mas olha É muito complexo São muitos detalhes E muitas batalhas a serem vencidas Mas a gente pôde ver No dia, né No dia da gravação 12 de novembro A graça do Senhor Jesus Sobre nós De uma forma muito tremenda Muito sobrenatural Né Foi assim Foram momentos muito intensos Na presença de Deus A gente não queria simplesmente Registrar canções novas Mas a intenção do nosso coração É que a presença de Deus flua E que a gente possa registrar isso um pouquinho Num DVD E foi tremendo Foi maravilhoso O que a gente viveu naquela noite E você está pensando Lançar esse DVD Quando? Todos os fãs devem te perguntar isso Eu sei que você nem respirou ainda A gente está começando a voltar O tal normal Mas eu voltei Eu voltei com essa pergunta Eu acho que lá Para março Abril do ano que vem O DVD deve sair O CD com certeza Sai um pouquinho antes Mas a gente já está lidando Com a pré-produção Com as edições Os overdubs De instrumento Aquilo que precisava Reconcertar de voz Mas assim Olha Assistindo Ao vídeo E A gente sabendo O que a gente sabe A respeito de como A gente estava naquele dia E das lutas Que a gente teve Eu olho assim E falo Deus O Senhor é mais Do que suficiente mesmo Que bom Que bom Dá bem que o Senhor existe E vai ser algo Eu creio que vai ser algo Muito tremendo na vida De quem assistir De quem ouvir Essas canções Do Glória e Honra Eu creio que vai ser Algo realmente tremendo E o que que vem No Glória e Honra Anívia Conta pra gente O que que você pôs lá Nesse último trabalho Bom Esse CD tem muita Bíblia Eu creio que A gente está precisando Muito No Brasil A igreja brasileira Precisa muito Cantar a Bíblia A Bíblia A palavra de Deus Nos edifica Ela nos molda Ela nos enche o coração Com a presença do Senhor E tem muita Bíblia Nesse CD A canção Título Glória e Honra Ela fala Ela é baseada em Isaías 53,11 Que diz Que Ele Jesus Verá o fruto Do seu penoso trabalho E se alegrará Exatamente isso Quando a gente lê Isaías 53 A gente vê O sofrimento De Cristo Jesus Os sofrimentos Dele na cruz do Calvário E não foi em vão Lá em Apocalipse 5 Nós vemos Povos de todas as tribos Línguas Nações Diante do trono de Deus Adorando ao Senhor Adorando ao Cordeiro Que é digno De abrir o livro E os seus selos Ele verá Nós vamos estar ali Um dia Diante do trono do Senhor E Ele vai ver O fruto do seu penoso trabalho Que somos nós E essa música fala Sobre que o Senhor Receba Em nós Através de nós A recompensa Pelos seus sofrimentos Na cruz Através das nossas escolhas Através da nossa vida Através de quem nós somos Do que nós dizemos Do modo como nós vivemos Que Jesus receba A recompensa Pelos seus sofrimentos E é um CD que fala Muito sobre isso Sobre Exalta o nome de Jesus Sobre quem Jesus é A pessoa dele E eu creio que vai ser Muito edificante Como tem sido edificante Para mim Poder estar ministrando Essas canções também Canta um pedacinho Tu verás o fruto Do teu penoso trabalho E te alegrarás E te alegrarás Povos de todas as tribos Línguas e nações E te alegrarás E te alegrarás Que o meu viver Revele quem tu és Tão puro e santo Deus Toma o teu lugar Que o teu coração Se alegre sobre mim Glória e honra A ti Cordeiro santo Cordeiro santo Todo domínio a ti Deus poderoso Deus poderoso Estar aqui é sempre É sempre tão difícil Olhar em volta e não ver Mais que escuridão As ondas vêm a cada dia Sobre mim Ventos incessantes Não me deixam descansar Mesmo assim Estou de pé Não tenho nada Além de um sonho E uma inesgotável fé Isso me faz Insistir em estar aqui Você sabe Eu quero fazer mais Que apenas viver Quero andar sobre as águas Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos Me façam ver Olhando em teus olhos E segurando em tuas mãos Eu sei Está tudo bem Está tudo bem E o que vale a realidade Mas em tuas mãos Eu posso ter Eu posso ter força pra seguir E não olhar pra trás Só quero ouvir Só quero ouvir tua doce voz Mesmo que os ventos Mesmo que os ventos Me façam ver Eu sei Olhando em teus olhos Me segurando em tuas mãos Eu sei Sim, eu sei Não é ilusão Pai, eu sei Que nossos sonhos São reais E quando tudo parecer Tão frio e sol Me leve em teus peças Descansar Descansar Eu quero andar Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos Me façam ver Olhando em teus olhos Me segurando em tuas mãos Eu sei Que está Tudo bem Tudo bem Eu quero andar Sobre as águas Eu tenho muita missão na tua voz, Nível Toda a glória, Jesus Não estou se preocupada com mais nada, Nível O Senhor é muito bom, Fernanda Ele Se abre tua boca, o Espírito Santo enche Glória, Jesus A gente A gente A Bíblia nos fala, né Que toda Toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem Do Pai das luzes Em quem não há sombra De variação Ou de dúvida E tudo vem dele E a gente precisa viver Para ele intensamente Cada minuto Cada Cada segundo Da nossa existência Para Jesus Muito bom Muito bom Eu vi você cantando de perto, Nível Glória a Deus Glória a Deus Já é uma bênção, né Já é uma bênção Porque já aconteceu no céu Já está no teu louvor Já está na tua voz Vai inundar muitos corações Tem muita gente precisando desse Deus Eu acho que mais do que as igrejas Que já conhecem a Deus Tem muita gente aí fora Que precisa ouvir o som dessa adoração Sim, é verdade Muita gente que precisa ser curada das suas dores Liberta das suas enfermidades É verdade E o louvor tem esse poder De fazer a gente Desligar o botão da terra E ligar o botão do céu Na eternidade Eu creio que a gente tem A gente tem vivido tempos Onde mais do que nunca A gente precisa colocar os olhos na eternidade Eu creio que a gente vive numa geração Que está muito ocupada Com coisas dessa terra Com aquilo que é passageiro Interessante Eu estava vendo uma matéria no jornal Esses dias para trás E dizia que Essa geração tem informação demais Bombardeado Tem muita informação Então a gente é naturalmente disperso Entre muitas coisas E é tempo da gente Se ligar naquilo que é eterno Porque tudo mais vai passar mesmo Vai passar Tudo que a gente fizer Os CDs que a gente gravar O reconhecimento que a gente receber Tudo vai passar Mas o estar diante de Jesus É algo eterno Um dia todos nós vamos estar diante dele E eu creio que a gente como cristão A gente precisa viver Para esta realidade da eternidade É importante E levar outros a enxergar isso também É verdade Que a vida não acaba aqui É verdade Aqui só um pedacinho E se for comparar com a eternidade O que a gente vai viver aqui É uma vírgula É verdade É um nada E a gente não vai viver para sempre A vida eterna é viver para sempre É isso aí De que jeito você vai viver para sempre É engraçado Falamos de música Tem uma canção que nós fizemos Que ela tem uma ponte Que ela fala exatamente as palavras de Jesus Quando em João 17 Quando Jesus estava orando Por nós, né Ele disse assim Que a vida eterna É que conheçam a ti Pai E a vida eterna É conhecer a Jesus Tem gente que acha Que a eternidade Ah, vai ser uma coisa muito chata Você vai estar no céu Olha Não existe nada mais maravilhoso Do que conhecer a Jesus Todos os homens Que tiveram uma visão de Deus Que tiveram uma visão De quem ele é Da sua glória Ficaram absolutamente Estáticos Absolutamente Sem reação Diante da glória de Deus É algo muito maravilhoso A única reação Que os anjos Tem diante dele É de dizer santo Absolutamente Maravilhados E é verdade É verdade A gente esteve aqui Visitando Yotin Sim Eu vi uma palmeira lá A gente até gravou Que só a folha dela Tem 30 metros de altura Uau 30 metros é muito alto E é a folha dela Então ela é enorme Aí eu fiquei olhando para ela Pensando Se uma palmeira Causa essa É Quanto mais o dia Que a gente vai diante de Deus Eu que faço na minha cabeça Deus que fez tudo isso Imagina o Deus que fez tudo isso Né Como é que ele é Porque nosso Deus é grande Porque nosso Deus se expressa Na sua grandeza Nessa natureza Que ele produz A natureza é grande Ela é majestosa Ela é divina E tem gente que pega E faz Deus Eu assim Tão pequenininho Né Não tem como Não tem como Eu tenho dito isso Não tem como a gente Formatar a Deus Né Dentro de Nós Dentro das nossas Expectativas Dentro das nossas Necessidades Né Pra algumas pessoas Deus é só o Deus Que te supre O Deus que Paga as suas contas O Deus que provê Mas olha Ele é tão mais Do que isso Hoje no Brasil Tem-se uma ênfase Muito grande Sobre o Deus Que supre necessidade Sobre o Deus Que prospera Quero te dizer Que Deus é tão mais Do que isso Tão infinitamente mais Isso é uma consequência Né É verdade Ele é tão maior Se eu ver o ministério De Jesus Cristo Ele foi muito próspero Nessa terra Né Ele deixou uma herança Bendita Mas andar com Deus É muito mais Do que isso Mas sabe o que eu acredito Hoje Talvez uma maneira Que a gente só vai conhecer O marido Da gente O amor Pro resto da vida A primeira coisa É a aparência Bate o olho Aquele olho Que chama atenção Aquele cabelo Que na época é lindo Depois você fala Meu Deus Cabelo horrível Aquelas coisas Aquele negócio Tem que entender Que o primeiro contato Com Deus É isso A pessoa vai atrás De uma bênção De uma libertação De um favor E a hora que se encontra Com Deus Na profundidade Aí não sai nunca mais É verdade Quem consegue mergulhar Precisa entrar Nessa profundidade Precisa Jesus Ele atraía As multidões Eram atraídas Pelos sinais Mas existiam os discípulos Que andavam junto Que compartilhavam Do coração Que compartilhavam Dos pensamentos Profundos Do coração dele E é sobre isso Então é sobre isso Que Paulo fala Aos filipenses E as outras cartas Do apóstolo Paulo Quando a gente começa A ler A gente vê Esse anseio Que ele tinha Por conhecer a Cristo Por prosseguir Em conhecer a Jesus Eu creio que Essa é uma necessidade Nos nossos dias Tão grande De nós nos aprofundarmos Nesse relacionamento A gente tem Uma grande porcentagem De evangélicos No Brasil hoje Mas a gente tem A mesma porcentagem De pessoas Que são desviadas Ou seja De pessoas Que só ficaram No nível da multidão Mas que não se fizeram Se permitiram Ser discípulos De Jesus Seguidores de Jesus De quem ele é E olha Jesus ele é Tão maravilhoso Andar pertinho dele É algo tão maravilhoso Tão tremendo E quando a gente Começa a ter Uma dimensão disso A gente não quer Deixá-lo por nada Rio de Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça Paz Alegria Manifestando Graça Misericórdia Rio de Deus Suba pelos muros Rio de Deus Rio de Deus Brote dos desertos Trazendo justiça Paz Alegria Misericórdia Manifestando Graça Misericórdia Paz Amor Tu és bem-vindo Neste lugar Doce Jesus Tu és bem-vindo Neste lugar Espírito Santo Tu és bem-vindo Neste lugar Lua em mim Tu és bem-vindo Neste lugar Tu és bem-vindo, Senhor Tu és bem-vindo, Senhor É Sim, Espírito Santo Deus Rio de Deus Entre pelas grazes Rio de Deus Rompa as prisões Trazendo justiça Paz Alegria Sim, Deus Manifestando Graça Misericórdia Rio de Deus Cure os enfermos Sim, Deus Sim, Deus Rio de Deus Sim, Deus Inunde as nações Trazendo justiça Feliz, a paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, paz e amor Tu és bem-vindo, destino que é doce Jesus Deus tem-vindo, destino que é doce Jesus Pessoas de fala espanhola, até mesmo americanos Gente de todas as nações, de várias nações Que tem recebido o Senhor através da célula A gente tem a proposta de adorar o Senhor De buscar a presença dele E de pegar a Bíblia e estudar e comer junto da palavra de Deus Então a gente tem experiência de estar num versículo E a gente dissecar aquilo ali E aquilo se torna um alimento E cada um começa a compartilhar E o Espírito Santo tem feito coisas tremendas Já teve gente que ia se matar no início da célula Falou, olha, eu quero me matar Eu não consigo mais, eu estou cansado Orem por mim E no final da célula essa mesma pessoa escrever No chat De dizer, olha, eu estou sentindo alguma coisa diferente Tem uma paz dentro de mim Eu quero viver, eu quero viver pra Cristo A gente tem experiência de pessoas que foram curadas Que foram tiradas de CTI, de hospital E olha, a gente tem uma ênfase hoje Às vezes muito sobre como atrair as pessoas Jesus é extremamente atraente, Fernando Quando a gente exalta ele Eu falo, se tem multidão, tem Jesus É verdade Porque quando o nome dele é exaltado Ele atrairá a si as multidões Gente, essa coisa de vocês Isso é palavra, né, Lívia? Sim, a palavra do Senhor é tão viva A palavra de Deus é tão viva A gente não precisa Inventar a roda, né? É só pra fazer ela rodar Muito lindo, assim, muito lindo A gente tem tido experiências muito profundas Você tava falando sobre essa vida eterna Você fez alguma música sobre isso, Lívia? Sim, tem uma canção que ela é Ela é uma das primeiras do CD E a ponte dela fala sobre isso Fala, um canto que tá assim Me atraiu Me alcançou Me constrangeu E me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O teu amor Para sempre viverei O teu amor Para sempre cantarei Em tua alegria Forte serei Jesus És o meu maior amor Ai, você canta muito Muito bom te ouvir cantando Vamos falar um pouquinho A gente tá fazendo especial sobre Minas Gerais Eu queria saber Como é que é viver em Minas? Você mudaria daqui? Agora você vive Uma vista privilegiada Muito gostoso Mas você já pensou Algum dia Eu não vou morar mais em Minas Vou mudar de lá Vou pra outro lugar Outra cidade Outro estado Já? Já Já pensei em morar em São Paulo Ser vizinha lá dos paulistas Ah, eu ia gostar Nívia Pode isso Você muda de terra Mas foi um pensamento que veio Passou Vamos embora A gente ama São Paulo Mas toda vez que a gente vai Ver aquele trânsito abençoado O trânsito A gente fica um pouquinho assustada O nosso trânsito já tá ficando Um pouquinho intenso também Aqui em BH Mas a gente ama muito Minas Gerais E a gente já tá sempre A gente virou cidadão do Brasil Na verdade Porque a gente já vai e vem E viaja por vários estados Mas Minas é a base Mas Minas Gerais O que você gosta de Minas? Quando você tá longe Você sente saudades? As montanhas Nossa vista O nosso povo Que é um povo muito acolhedor Um povo muito Não sei Não sei te descrever direito Minas Gerais é carinhoso É carinhoso Então assim A gente gosta muito do nosso povo Nossa turma Que Claro que cada região do Brasil Tem a sua particularidade Tem a sua preciosidade Tem E assim É muito gostoso Poder estar Em Minas Quando a gente viaja E volta A gente Puxa que bom estar em casa Que delícia Poder estar em casa Você tem algum hobby Nível? Você tem alguma coisa Que você faz No tempo livre? Sobra tempo livre? Sim Eu sou Dona de casa Em potencial Hobby Dona de casa Como se fala Hobby da dona de casa Não tem outro jeito Você tem que cuidar de casa Hobby querendo ou não Não tem jeito Então vira Tem que ser hobby Então a gente lava Passa Cozinha Uma casa Cachorro Para cuidar Área externa Para lavar Enfim Muitas coisinhas A gente gosta muito De No nosso tempo livre Às vezes ver um filme Você gosta desse filme? Gosto Gosto Eu te gosto de ir ao cinema Eu também gosto muito Comer pipoca Acho que comer pipoca Para mim é mais legal Do que ir ao cinema É o pretexto Para Pretexto para Comer pipoca Pipoca doce e salgada Vamos ao cinema Agora sabe Comer pipoca Mas é tudo de bom Coisas pequenininhas E que são gostosas No tempo livre Estar com a família É muito bom Gostoso Qual o último filme Que você assistiu Que você amou Que eu amei Não estou lembrando De cabeça O último que eu assisti Eu não posso indicar Porque foi Os Pinguins do Papai Oh Um pontinho Eu vi isso Você viu É assim É legal Mas não é um filme Assim que eu falo É o máximo Mas ele dá para dar risada Sim, dá Dá um pouquinho Mas não me lembro Qual o último filme Que eu tenha visto Que eu tenha gostado muito Isso que você vai gostar Mas é aquele passatempo bom Sim, com certeza Sim, com certeza Muito bom Ah, tem um Tem um Mas eu não me Acho que Ai, alguma coisa de aço Eu sei que o filme tem um fundo família Que é assim Maravilhoso É? Muito bom Legal Lutadores de aço Alguma coisa assim Não me lembro Acabou de sair Acho que ele saiu De cartaz Agora Mas assim Qual a história mais ou menos A história Ela é um pouco futurística É Na verdade É um pai Que encontra o filho Depois de muitos anos Ele não tinha conhecido o filho Quando ele era menorzinho E Ele então tem um robô E esse robô É um robô que luta Ah, que barato É um ator também conhecido Eu sei que é uma história de reconciliação Muito lindo Muito lindo Legal, legal Eu tenho aquele winner, né Que é vencedor Que é um lutador de boxe Que ele acaba caindo na cocaína Na cocaína e no crack Depois assiste esse que você vai gostar O original é winner Não sei como é que veio pra cá Mas é muito legal E aí ele perde tudo por causa do vício E é uma história verídica Sim E aí o irmão dele mais novo Vira um grande campeão Que aprendeu com o irmão E no fim o cara consegue Se redimir O vencedor Veio pro português É um filmão É um filmão mesmo Eu gosto muito de filme também O que você ouve em casa, Nidia? O que eu ouço? Tô ouvindo muito O pessoal da Betel Church Que é da mesma Que é a igreja do Jesus Culture Tá Então tem alguns CDs Eu não me lembro exatamente o nome É um casal Eles são da Betel Church Eu tenho ouvido bastante nesses dias É uma canção que te leva a adorar Eu gosto Procuro ouvir canções Que me levam pra Jesus Que me levam a adorar Que me deixam ligada no Senhor mesmo Isso é importante Como é que nasce uma música pra você, Nidia? Ai, tem várias formas, né? A forma mais inusitada Banheiro, supermercado, cozinha Cozinha Glória e Honra Veio no momento Cozinha Fazendo, lavando louça E aí eu comecei a cantar Olar Falei, opa Enxuguei a mão Fui gravar E a canção vem inteira Então são coisas engraçadas São inspirações Vem Vem Tem que vir Tem que ser agora Nidia, você acha importante Com o ministério bem sucedido Que Deus te deu Com pessoas que te admiram Que vem de várias partes Te acompanhar Mesmo assim A gente vê que você é ligada A igreja Você acha importante A instituição igreja Aqui na Terra Que Deus deixou pra gente Se congregar Pra gente estar junto É importante pra você? Com certeza O meu entendimento de igreja Ele mudou No decorrer dos anos Muitas vezes a gente Pensa que a igreja É meramente um lugar Onde a gente vai Onde tem uma programação No fim de semana Mas é muito mais do que isso A igreja é a comunhão dos santos A igreja é São pessoas que compartilham Da fé em Cristo Jesus Que estão ligadas a Ele Como cabeça E que se ligam umas às outras E que através disso A vida de Cristo é passada É transmitida um pro outro Um pro outro A cura de Deus É transmitida um pro outro Ou seja A igreja é relacionamento E relacionamento É o que vai ter no céu E eu faço parte Da igreja de Cristo Jesus A gente me congrega em Lagoinha E olha Relacionar-se Essa igreja Você me falou isso Quando eu cheguei Eu gostei muito Vou levar Vou levar na bagagem Pra sentar Relacionamento machuca muito Mas relacionamento também cura É verdade Que bom Fernanda Que bom A gente tem experimentado Instrumentos de cura de Deus Na nossa vida As pessoas são instrumentos de cura São instrumentos de mudança E muitas vezes a gente olha A pessoa de um jeito Mas aí quando você conhece É de outro jeito Às vezes a gente vê pessoas Que são diferentes da gente Que pensam diferente Mas quando você se junta A elas Você percebe que existe O mesmo espírito Existe uma conexão Existe algo de Deus A ser transmitido E a ser recebido Isso é muito precioso E a gente não pode perder isso Perder esses relacionamentos Por causa das nossas decepções Das nossas experiências ruins E a gente tem experimentado Eu, meu esposo A cura de Deus Através de relacionamentos De pessoas que se achegam Que estão perto Pessoas a quem a gente se achega Isso é muito gostoso É bom poder receber isso É o corpo de Cristo Em ação Se movimentando, né? Não é estático É o fluxo de vida de Deus É o movimento, né? Amém E você sabe que a palavra Eu acredito muito no mover apostólico Por quê? E é mover apostólico, né? Não é uma instituição apostólica Porque apostólico quer dizer enviado E na Bíblia O enviado Ele foi até o tanque siloé, né? Vai até o tanque siloé Foi o envio Porque lá as águas vão se mover Na água parada não tem cura, né? Você acreditar em Deus De longe Não vai mover nada Mas a hora que você for lá Mergulhar, se lavar Se limpar Debaixo do envio de Deus Deus fala Vai lá, Anívia Louva, né? Esses envios que Deus dá Que são, na verdade, grandes empurrões Para a gente sair da decepção Sair da caverna Porque a tendência do ser humano Muitas vezes é sempre Se fechar Né? Verdade Principalmente nos dias de hoje Quando parece que Não é necessário sair de casa É, pra quê? Na vida de muitas pessoas Se você tem acesso à internet Se você tem o telefone E o celular Se você tem Tudo, né? Funcionando Para a sua comodidade Você se acomoda Dentro da sua comodidade E por causa disso Você perde a proposta Do evangelho Qual é a proposta Do evangelho? É amar ao Senhor Sobre todas as coisas Com todas as suas forças Com toda a sua intensidade E amar ao seu próximo Como a ti mesmo Quando a gente ama o próximo A gente, na verdade Está recebendo algo É, recebendo algo de Deus Muito tremendo É, muito bom Todas as vezes Que a gente oferece cura A gente também recebe Todas as vezes Que a gente prover pra alguém A gente também está recebendo Provisão pra nós É muito bom Isso é um privilégio muito grande Isso é bom Você é uma cura pra mim Foi muito bom Quando eu te conheci É muito bom te ouvir cantar Muito bom te ver caminhando com Deus Isso sempre me faz bem Glória a Deus Sempre mesmo E é muito bom Você continua firme Louvando muito Adorei conversar com você Nívia, pra quem está assistindo Está falando Ai, estou louca Agora pra ir pra BH Eu queria estar lá No lugar da Bispo A Fê Dando a mão pra Nívia agora Sim, está se dando a mão pra Nívia Porque ela é um amor É só falta de oportunidade Né, Nívia? Pois é Porque não dá pra ela dar a mão Pra todo mundo Que gostaria de abraçar Mas Nívia, qual que é a dica que você deixa? Olha, vem pra BH Tem um lugar assim Que você tem um carinho especial aqui Olha, eu gosto muito De uma cidade satélite Aqui de Belo Horizonte Não é uma cidade satélite É uma cidade próxima Cerca de, eu acho que Se não me engano Uns 70 quilômetros de Belo Horizonte Mas vale a pena Ouro Preto Vai subir e descer morro demais Vai engrossar a perna Mas eu gosto muito Pra quem gosta de uma arquitetura antiga Pra quem gosta de história Pra quem gosta de chocolate quente Pra quem gosta de tomar um cafezinho Sou chegada no cafezinho Né E o clima meio friozinho Que legal Muito gostoso Ouro Preto Venha conhecer Muito bem Nívia, obrigada De abrir tua casa Conversar com a gente Louvar aqui Com a gente ao vivo De nada Muito bom Muito bom te ver Que Deus te abençoe Planos pra 2012 Bom, alguns Né A gente tem pensado Em ter filho Né Tá chegando a hora Ai Que noite Que boa A gente já olha Pra filhos ou com cara De eu quero E as mães já ficam Meio assim pra gente Então a gente reconhece Essa era boa De engravidar Né Aquela hora que você já fala Ai Eu quero Né Você tá assim Doido pra confiança Então tá chegando o tempo Ano que vem Se Deus quiser Eu pretendo escrever Um pouco também Que legal Tem algumas coisas Que eu tenho Escrito no decorrer Dos anos Algumas palavras Que Deus tem trazido E se Deus quiser Quero estar escrevendo Isso daí Vamos ver como vai ser Orem por nós Amém Lembrem-se de nós Nas orações Esse novo ano É um ano que eu quero Me envolver mais Com causas sociais A gente tem Durante a nossa gravação A gente falou Sobre o tráfego humano E assim Eu creio que é uma causa Que a igreja precisa abraçar E que eu quero estar abraçando mais Nesse ano de 2012 Orem por nós Amém Obrigada Aníbia Deus te abençoe muito 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 Bom te ver Bom vir pra BH e visitar a gente querida Deixa eu te dar um abraço Vamos levantar Vai Não dá certo Obrigada Deus te abençoe muito Viu Quando for pra São Paulo Vai me visitar sempre Combinado Bom gente Espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa Aqui um bate-papo delicioso Com a Aníbia Soares Ela que é Olha É um Acho que um dos instrumentos Que Deus enviou pra Terra Pra exaltar o nome dele Ela é uma grande ministra de louvor Tem uma voz lindíssima E você que ainda não conhece Pode fuçar aí no site dela Que é muito legal Pra ouvir os louvores E também poder entrar nessa adoração Que ela conduz a gente Níbia Deus abençoe Viu Vou ficar muito feliz Quando a gente ver barrigudinho No ano que vem Com o nenenzinho Lá vai aqui Deus abençoe muito Deus abençoe Bora pro pão de queijo? Bora Agora a gente vai desligar as câmeras Que a gente vai aqui degustar Um delicioso pão de queijo Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E eu vos aliviarei Tudo novo eu farei Vinde a mim Todos vós Que vem de sede E eu vos saciarei Águas vivas vos darei Descanso achareis Para as vossas almas E todas as feridas sararei Um novo nome Nova vira Vos darei E vos mostrarei O meu amor Vinde e bebei Das águas que vêm Do meu trono de amor Do meu trono de amor Vinde e bebei A alegria que vêm O meu trono de amor O meu trono de amor Vinde a mim Todos vós Todos vós Que estáis cansados Descanso achareis Para as vossas almas Sim, 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 sim E todas as feridas O meu trono de amor O meu trono de amor O meu trono de amor